O município de Joinville registrou um aumento de casos de Covid-19 do último mês para esse. Luiz Felipe está chegando por aqui e vai falar para a gente quantos casos a mais foram registrados. Bom dia, Luiz. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Meio Dia e 21. Bom almoço a todos. Boa sexta-feira a todos. Segundo dados do painel Covid-19 de Joinville, que está disponível no site da Prefeitura, no dia de ontem foram registrados 947 casos que estão em isolamento do municiário. No dia 18 de abril do mesmo ano, foram registrados 115 casos que estavam em isolamento. Um aumento vertiginoso no número de casos da doença. Um dado positivo, Maria e Fernanda, é que mesmo com o número crescente de casos, os números internados em enfermaria e em UTI diminuíram bastante. Por exemplo, no dia 12 de maio de 2021, nós tínhamos quase 300 pessoas que estavam internadas nos hospitais, seja na UTI ou na enfermaria. E no dia 9 de maio deste ano, apenas três pessoas estavam internadas. Os dados divulgados ontem mostram que a cidade de Joinville possui 11 pessoas internadas em UTI ou enfermaria, apesar do número alto de casos. É sempre importante ressaltar que agora é obrigatório, não é mais obrigatório o uso de máscara, mas continua sendo sugerido que você continue a sua higiene com álcool em gel, entre outras coisas. Eu volto com você no estúdio, Maria, Fernanda. Obrigada, Luiz, pelas informações. E é bom lembrar também, né, gente, que nós ainda estamos vivendo a pandemia, né? Tem gente vivendo como se nada estivesse acontecendo mais, mas os cuidados, eles permanecem, Fernanda. Sim.